Vamos às principais informações desta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Fique ligado, porque a semana já está se encaminhando para o final e ainda tem muita coisa rolando aqui pelo Vale do Rio Tijucas e na Costa Esmeralda. E vale lembrar que este quadro é patrocinado pela BSX Empreendimentos, o Centro Comercial Vila, Benate Móveis, o Posto Machado 2 e a Biche de Materiais Elétricos. O comitê gestor do programa Bandeira Azul de Governador Celso Ramos está de olho na próxima temporada. O pessoal se reuniu para alinhar os preparativos para 2024 e 2025, garantindo que duas praias do município continuem certificadas como sustentáveis, a Praia Grande e a Praia das Cordas. A reunião rolou na nova sede da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, lá em Palmas, e contou com a presença de autoridades locais e representantes do turismo. Entre os assuntos discutivos, tiveram a atualização da sinalização, melhorias na infraestrutura das praias e a adequação às novas diretrizes ambientais do programa. Agora atenção para as eleições. No próximo domingo vai rolar o segundo turno das eleições municipais de 2024 em 51 cidades brasileiras. Mas olha só, pela primeira vez desde os anos 2000, nenhum município de Santa Catarina vai ter o segundo turno. E quem precisar justificar a ausência, tem que ficar esperto. Em Tijucas vai ser possível justificar o voto no dia da votação. É só levar um documento de identificação com foto e preencher o requerimento nas mesas receptoras. Além de Tijucas, dá para fazer essa justificativa em cartórios de diversas cidades do nosso estado. E agora para a criançada de São João Batista. Tem uma atividade super legal acontecendo. Dentro do projeto Conhecendo os Animais, uma viagem pela diversidade da fauna. Os alunos da Rede Municipal estão visitando o Parque Zool Botânico de Brusque. E as visitas vão rolar até dia 13 de novembro e são destinadas ao segundo ano do ensino fundamental. A Secretaria Municipal de Educação está organizando tudo bem direitinho. Levando grupos de 40 alunos por período. Somando um total de 422 estudantes de todas as escolas da Rede. As primeiras turmas a participar foram da Escola Flora Alta Brasil e Prefeito Sinésio Octaviano da DAM. E essas foram as notícias de hoje. Fique ligado que amanhã tem mais e um dos nossos apresentadores vai estar aqui. No mesmo cenário, no mesmo horário e pronto para te deixar bem informado. E antes de ir embora eu peço passagem novamente para esse time VIP de patrocinadores. Porque sem eles nada disso seria possível. E eu falo da BSX Empreendimentos. Experiência, qualidade e inovação no seu modo de vida. E vale ressaltar que o maior home club de Tijucas é da BSX e não podia ser diferente. Centro Comercial Vila, onde cada cliente é uma história de confiança e parceria. E não esqueça que a vida passa pelo Vila. Benatimóveis há 29 anos, sendo tradição no setor de imóveis planejados. E transformando a sua casa no lar dos sonhos. O Hosto Machado 2, a melhor escolha para o cliente, desde 1999. Abastecimento, calibragem e troca de óleo. Nunca será apenas combustível. Mas é um cuidado completo e responsável com o seu veículo. E quando o assunto é qualidade e confiança, todos os dias eu destaco a Biche de Materiais Elétricos. Que fica localizada na Avenida Ercílio Luz e que ilumina seus projetos com inovação. Até semana que vem.